Zero discriminação para mim é garantir igualdade de oportunidades para todas as identidades de gênero. Zero discriminação para mim é reconhecer e celebrar a riqueza da diversidade cultural. Zero discriminação para mim é combater o racismo em todas as suas formas. Zero discriminação para mim é respeitar todas as formas de amor. Zero discriminação para mim é defender os direitos das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Zero discriminação para mim é assegurar que todas as crianças tenham acesso à educação independentemente de sua origem. Zero discriminação é valorizar a contribuição de cada pessoa sem preconceito. Zero discriminação para mim é garantir acesso equitativo à saúde para todas as pessoas. Zero discriminação para mim é lutar contra a discriminação religiosa e defender a liberdade de crença. Zero discriminação para mim é cultivar a empatia e a solidariedade entre as pessoas. Zero discriminação para mim é promover justiça social e econômica para todos. Zero discriminação para mim é reconhecer e valorizar a dignidade de cada ser humano. Neste dia Zero discriminação unimos nossas vozes em um só coro pela igualdade e pelo respeito mútuo. Cada palavra compartilhada aqui nos leva um passo mais perto de um mundo onde a discriminação não tenha lugar. Junte-se a nós nessa jornada. Para proteger a saúde de todas as pessoas é preciso proteger os direitos de cada pessoa.